É verdade. Calil, hoje um dia muito movimentado no Santos Futebol Clube, o Santos que hoje demitiu o executivo de futebol, o André Mazzucco, tão contestado o André Mazzucco, gerente de futebol também, eles se revezavam ali, o Jorge Andrade, o Rueda na última entrevista acabou dizendo que o Jorge Andrade estava mais na parte administrativa, menos no futebol, mas a grande verdade é que Mazzucco e Jorge Andrade se revezavam ali nas funções e hoje os dois foram desligados, o Mazzucco foi demitido e o Jorge Andrade entregou o cargo e deve participar somente desse processo de transição para a chegada do Edu Dracena. Te surpreendeu essas notícias de hoje, Calil? Como que você viu a saída dos dois executivos do Santos? E fala um pouquinho desse momento do Santos Futebol Clube pra você, Calil, que é um dos momentos mais difíceis da história do clube, né? Não há dúvida, um dos momentos mais difíceis, eu tenho dito ultimamente que o torcedor do Santos, ele pode e tem todo o direito de estar triste, né? Tem todo o direito, porque realmente é um momento muito triste da história do clube, agora surpreso o torcedor não pode estar, surpreso não, porque tudo que está acontecendo era facilmente, era muito fácil de ser previsto, né? Se você, o pessoal que está conosco aqui no chat, que está ouvindo a nossa transmissão, assistindo, que acompanha o meu trabalho, sabe que desde o começo do Campeonato Brasileiro, embora eu tenha sido bastante xingado por causa disso, né? Muita gente quer que a gente fale apenas coisas boas, mas você não pode falar coisas boas quando elas não existem. Eu procuro falar sempre a verdade, e a verdade é que o momento do Santos é muito delicado, muito ruim, o time é muito fraco e é resultado do que aconteceu já desde a entrada dessa diretoria. Porque evidentemente que eles são homens sérios, né? Eu sempre falo aqui, o presidente Rueda é um homem sério, um homem bem intencionado, os seus companheiros de comitê de gestão também, mas eles não entendem absolutamente nada de futebol. E hoje, com essa notícia aí de que o Edu Bracena vai assumir o comando do futebol do Santos, é apenas a confirmação daquilo que eu venho dizendo desde o começo do ano, que o presidente Rueda estava muito mal assessorado, ele estava rodeado por pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol. E agora não, agora ele foi buscar, você pode falar o que quiser do Edu Bracena, mas ninguém pode falar que ele não entende de futebol, né? Que ele não entende de futebol, ele é um jogador vencedor, ganhou títulos por onde passou, vinha trabalhando no Palmeiras, talvez numa função um pouco apagada, né? E eu acredito que ele tenha aceitado vir para o Santos, porque ele vai mandar em tudo. Ele vai ser o grande homem do futebol, veja você, que a saída do Mazuco, a saída possível do Jorge Andrade, já demonstra que agora quem vai mandar em tudo é o Edu Bracena. Então, acredite que agora o Santos tem alguém do ramo, né? Alguém que é do ramo, que entende de futebol, agora é necessário que ele tenha autonomia. Não adianta colocar o cara lá e os outros que estavam dando palpites continuarem a dar palpites. E o presidente ouvir os palpites, aí não vai dar certo. Agora, se deixarem o Edu Bracena trabalhar, se derem autonomia total a ele, realmente pode ser um caminho bom aí para o futebol do Santos. É verdade, Calil. O Edu Bracena, a princípio, pela informação que nós temos, é que ele vem com carta branca. Ele vem com carta branca, inclusive, para mudar a comissão técnica, se ele entender necessário. Agora, um ponto interessante, Calil com a gente, aliás, muita gente deve estar se perguntando, Marcão, por que o Calil está sem câmera? Deu um probleminha técnico do lado do Calil, por isso que ele está sem câmera, mas olha, só em escutar o José Calil é realmente uma honra muito grande para mim e, sem dúvida, para todo mundo que está curtindo o Varanda nessa audiência maravilhosa. Compartilha, manda para a galera que você conhece, Santista, manda para a sogra, para o cunhado, manda para todo mundo, porque o José Calil é um espetáculo. Agora, dia 9 deste mês, José Calil, grande Calil, o presidente André Zueda deu uma entrevista ao portal Meu Peixão, não sei se você acompanhou, eu critiquei muito essa entrevista, falei que tinha sido uma entrevista das piores que eu tinha visto do André Zueda. Primeiro, que ele negou qualquer possibilidade de o Santos ser rebaixado. A possibilidade existe e está todo mundo vendo, todo mundo sofrendo por isso. Segundo, que ele elogiou bastante o trabalho do André Mazucco, mesmo com as contratações pífias que o André Mazucco fez, falou que escolheu o André Mazucco através de mais de 400 currículos. Enfim, o que mudou de lá para cá, José Calil? Dia 9, estamos falando aí de praticamente 17 dias, da entrevista do Rueda ao portal Meu Peixão, onde ele elogiou bastante o trabalho do Jorge Andrade e também do Mazucco. 17 dias depois, eles não prestam mais para o André Zueda, Calil? A água subiu, né? A água subiu. Quando ele deu a entrevista, ele estava com a água pela cintura. Agora ele está com a água já entrando pelo nariz. Foi isso que mudou. A água subiu. E o que acontece é o seguinte, veja, sobre o Jorge Andrade eu não tenho condições de falar nada, porque a gente não está no dia a dia do clube, e é muito difícil, ele já está há bastante tempo no Santos, né? Isso. Então, assim, eu não tenho condições de falar sobre o trabalho dele. Sobre o André Mazucco, eu já falei várias vezes e vou repetir. As informações que eu tenho sobre ele são muito boas como pessoa, como caráter, como honestidade, né? Não é esse o problema, é uma pessoa muito boa. Todo mundo que me falou do Mazucco sempre falou muito bem dele como pessoa, como cidadão mesmo. Agora, o problema é o seguinte, ele não me parece, eu falei isso, eu fui na Transamérica, comentei lá quando eu participei com o Vanderlei Correia, comentei ontem também, lá com o pessoal do Sou Santista, e vou repetir, o André Mazucco não me parece ter estatura profissional para dirigir o futebol do Santos. Dirigir o futebol do Santos é uma coisa muito grande, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito pesada. e o Mazucco não me parece ter essa estatura profissional, ele parece não ter o peso profissional, não sei se vocês me entendem, para dirigir o futebol de um clube do tamanho do Santos. Então, eu acho que realmente não deu certo, agora é importante dizer também, viu, Marcão, não adianta criticar o Mazucco pelas contratações que ele fez, porque ele contratou o que mandaram ele contratar. Exato. Ele contratou com o dinheiro que disponibilizaram para ele, ele não é o culpado pelas contratações, então a gente tem que colocar as coisas como elas são. Ele não é culpado pelo Santos ter trazido tantos jogadores ruins, ele trouxe aquilo que permitiram trazer. Então, a culpa é do Santos ter um time ruim, a culpa do Santos ter dívidas, a culpa do Santos estar afundado na sua questão financeira... Alô? Mas já caiu... Não, não, estou te ouvindo, Calil, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Deu uma caída e voltou, né? Ok, ok, estou te ouvindo. Pode continuar, Calil. Estou te ouvindo, Marcão? Estou te ouvindo perfeitamente. Não, então, o que eu estava dizendo, a culpa do Santos estar afundado nas suas finanças, estar cheio de dívidas, não é dessa diretoria. A culpa é dos presidentes que eu não vou nem citar, eu não vou nem falar o que eles são, porque acho que as pessoas já sabem, né? Os últimos presidentes todos que o Santos teve. Acho que eu não preciso usar nenhum adjetivo aqui, as pessoas já sabem. Então, o presidente atual não tem culpa. Agora, o presidente atual, ele tem culpa do time ser fraco, ser ruim. Exato. Por quê? Porque ele abriu mão, veja, o Santos quase caiu no Campeonato Paulista, certo? O Santos escapou na última rodada do rebaixamento no Campeonato Paulista. Ora, se você vai disputar na sequência um campeonato mais difícil, que é o brasileiro, muito mais difícil, e você enfraquece aquele time. Do time que quase caiu, saíram o Luan Pérez, Alisson, Caio Jorge e Soteldo. Então, você pega um time, você pega um time que quase caiu no Paulista, e enfraquece sensivelmente esse time para disputar o brasileiro, queria o quê? Por isso que eu falei aqui no começo, o torcedor do Santos pode estar triste, tem todo o direito. surpreso não, o que está acontecendo era absolutamente fácil de prever, era absolutamente fácil de prever o caminho do Santos para a segunda divisão, estava escancarado esse caminho. Perfeito, e falávamos aqui muito sobre isso, Calil, o discurso que você fala na Rádio Transamérica está muito alinhado com o que falamos aqui no Varanda Futebol Debate, daqui a pouquinho eu quero entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas é isso, a gente falava muito sobre isso, olha, Campeonato Brasileiro não teremos São Bento, então, ou você faz um time mais competitivo e aí, tenta buscar o investimento, tenta manter o time de fato, um time mais competitivo, buscar parceiros, tentar alongar um pouco mais a dívida, enfim, achar alternativas para ter um time competitivo ou o Santos vai sofrer. E quanto custa, né, uma segunda divisão para o Santos no ano que vem? Tomara que não aconteça, bater na madeira aqui, tomara que não aconteça, os adversários estão ajudando, o Sport perdeu, o Grêmio perdeu, agora o Santos amanhã precisa fazer a sua parte para de fato tentar escapar dessa situação que, olha, pode levar o Santos a uma situação da mais vergonhosa na história do clube. Elias, estamos com... Marcão, Marcão, eu pergunto a você, a gente está falando, o Santos não vai cair, o Santos não vai cair, então eu pergunto a você, a Chapecoense vai cair? Já caiu. Chapecoense já caiu, ok. O Sport vai cair? Eu acho que cai, mas tem uma defesa melhor que a do Santos. Não, eu também, é verdade, mas eu acho que cai mesmo porque eu acho que o Sport ainda vai perder aqueles pontos no tribunal. Muito bem, e quem são os outros dois que vão cair? Essa é a grande pergunta. Vai cair o Grêmio? Com todos os problemas do Grêmio, eu não acredito que o Grêmio vai cair, porque o Grêmio tem uma coisa que o Santos não tem, o Grêmio tem time. Exato. O Grêmio tem time. Exato. Aí você fala, o Juventude vai cair, ok, digamos que a gente afirme que o Juventude vai cair. Ainda falta uma vaga. Aí você vai, o Bahia vai cair? Não, o Bahia não vai cair mais. Bahia não cai. O Bahia já não cai mais. O São Paulo vai cair? Também não vai cair mais. São Paulo não cai. O Atlético Paranaense vai cair? Também não vai cair mais. O Cuiabá vai cair? Também não vai cair mais. O América Mineiro, depois que ganhou do Santos, vai cair? Também não vai cair mais. Então só sobra o Ceará. Isso, perfeito. Então digamos que temos aqui a chance do Santos é tentar que o Ceará, se o Santos ganhar amanhã, por exemplo, ele passa o Ceará. Porque o Ceará tem 32 pontos e 6 vitórias. O Santos tem 29 pontos e também 6 vitórias. Se ele ganhar amanhã, ele faz 32 pontos e empata com o Ceará, mas ganha no número de vitórias. então o drama do Santos é esse, porque é muito fácil falar essas bravatas aí. Ah, o Santos não vai cair, time grande não cai, em segundo às vezes, na segunda jamais. É muito bonito isso tudo, só que a realidade mostra que não é assim. Eu vou dizer pra você, eu posso estar enganado, gostaria de estar enganado, mas eu tenho falado já há bastante tempo, quem me acompanha sabe, depois de esporte e Chapecoense, o maior favorito a cair é o Santos. Infelizmente, pelos jogos que tem, pela tabela que tem, pelo time que tem e pelo rendimento que vem apresentando, porque você vê, o Ceará está com problemas, mas outro dia ele veio aqui e encarou o São Paulo no Morumbi, de igual pra igual. O Juventude está com problemas, mas o Juventude jogou domingo passado contra o próprio Ceará, massacrou o Ceará, não conseguiu ganhar, mas massacrou o Juventude, o Juventude há três semanas, duas semanas atrás, meteu três a zero no Santos. Então, realmente, dos times que estão pra cair, o Santos, tirando o esporte e Chapecoense, infelizmente, a próxima ficha que o homem está puxando lá em cima é a ficha do Santos. Você está correto, Calil. A gente tem falado muito sobre isso. O Santos é o segundo pior futebol hoje do futebol brasileiro na primeira divisão. Só perde pra Chape. O Santos é o segundo pior, ouso dizer, que o esporte hoje joga mais do que o Santos Futebol Clube. E sobre essa conta, é isso mesmo. O Santos vai brigar. É claro que tudo pode mudar, mas o Grêmio não tem time pra estar ali, vai sair. O Mancini, quem viu o jogo do Grêmio ontem, sabe que o Grêmio já melhorou. O Santos vai brigar com o Juventude e vai brigar com o Ceará. A briga do Santos está ali. E torcer pro esporte continuar ali atrás. E outra coisa, se você me permite, não sei se vocês concordam, o pessoal que está assistindo a gente, o Elias, a Varandete, você, não sei se vocês concordam, o Santos está errando na estratégia também. Por quê? Veja bem. O Santos precisa... Qual é o campeonato? O que o Santos precisa? Ficar em 16º lugar, ok? Esse é o campeonato do Santos. O Santos vai ficar em 16º lugar. Muito bem. Pra quem precisa ficar em 16º lugar, empatar com o Juventude lá em Caxias não estava ruim. Empatar sábado agora com a América na Vila, pra quem precisa ficar em 16º lugar, também não estava ruim. Então eu pergunto a você, por que o Santos saiu igual um maluco pra cima do Juventude? E no sábado agora, por que o Santos estava igual um maluco todo dentro da área, lá tentando fazer o gol de qualquer jeito e deixar o Jean Mota sozinho atrás? Por que essa postura de ganhar de qualquer jeito? Se o Santos tivesse empatado com o América, ele não estaria na zona de rebaixamento. E outra, o América ainda estaria no rolo, ainda estaria no bolo dos possíveis rebaixados, coisa que o América já foi lá pra cima. Então, além de tudo, e além disso, nesse jogo passado agora, infelizmente, eu digo com tristeza, porque eu gosto do Fábio Carilli, ele é meu amigo, nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos juntos, mas ele errou feio em duas posições. Ele jamais poderia ter trocado o goleiro, o goleiro foi bem lá em Recife, o goleiro que entrou em Recife foi bem, ele jamais poderia ter tirado o goleiro que foi bem lá em Recife, e jamais poderia ter colocado o Jean Mota naquele momento. O Jean Mota não podia ser o jogador a entrar. Quando machucou o Camacho, tinha que entrar outro jogador. Era o balieiro, né? Era o balieiro, né? Então, além do time ser ruim, além das dificuldades todas, o Santos está errando na estratégia e está errando na escalação do time. Aí, realmente, fica muito difícil. Perfeito, perfeito. José Calil, olha, audiência muito expressiva, estamos chegando a quase mil e cem pessoas aqui ao vivo, o Calil está bombando, e só com a foto do Calil, imagina o Calil aparecendo ao vivo. Varandete, hoje ia ser um estouro, Varandete, o Varanda Futebol Debate, que já é um baita de um sucesso, falando do Santos, hoje traz aqui José Calil, eu sou muito fã, olha, tenho muita curiosidade para tirar com o José Calil. Hoje a entrevista vai render, viu, Varandete? Mas, antes de passar para o Elias, deixa eu ler um superchat aqui, mandar um abraço para o Fábio Brito, que manda um superchat. Eu vou repassar para o Calil, que é o convidado. Calil, o que você acha da passividade da diretoria nos bastidores? Marcelo Lima Henrique ter apitado na vila, não buscar os direitos do episódio na sala do VAR em Minas Gerais, por que a passividade? É chover no molhado? Calil, eu sei que rendeu muito para você essa história do VAR, eu sei de muito, eu sei que você perdeu a linha também na Transamérica sobre isso, mas incomoda você também, Calil? todo mundo criticar, eu gasto saliva aqui no Varanda, o Elias, a gente tem aumento de pressão, enquanto isso a diretoria do Santos tranquila, tranquilíssima, e não de fato criticando a CBF, ou quem quer que seja, pelos direitos do Santos Futebol Clube? É, essa do, o Santos teve três jogos, que ele foi bem prejudicado ultimamente, que foi do Atlético, contra o São Paulo, veja aqui na classificação, que diferença está fazendo agora, aquele pênalti que o juiz inventou no jogo Santos e São Paulo, verdade, que diferença está fazendo agora, e sábado, veja bem, sábado, a gente não pode colocar a culpa no árbitro, porque quem tem, quem coloca Jean Mota em campo, e o time todo desorganizado daquele, naquele momento, é difícil você culpar o árbitro, mas ali o árbitro foi muito rigoroso também, porque ali ele não precisaria apitar o pênalti e expulsar, outra coisa, até hoje você vê e revê o lance, não há certeza absoluta que foi dentro da área, não há essa certeza, então, agora a questão, essa questão, ela é uma questão histórica, né, do Santos, infelizmente, depois que o, praticamente depois que o Pelé parou de jogar, o Santos nunca mais foi respeitado como instituição, nas entidades, na federação, na CBF, ninguém quer que roubem para o Santos, ninguém quer ganhar roubado, esse sentimento de ganhar roubado é muito ruim, eu não gosto, eu detesto quando o Santos ganha com a ajuda de arbitragem, como ganhou, por exemplo, contra a Chapecoense, na minha opinião, esse ano o Santos ganhou contra a Chapecoense no apito, porque não foi pênalti lá em Chapecó, o dia que o Santos ganhou de 1 a 0, então, eu não gosto quando isso acontece, mas, por outro lado, também não se admite que seja prejudicado, né, a gente gosta das coisas corretas, das coisas honestas, decentes, como elas têm que ser, então, contra o Atlético, realmente foi um momento muito triste pra mim, porque o que aconteceu, eu estava trabalhando nesse jogo, Atlético Mineiro e Santos, e quando os times voltaram pro segundo tempo, antes de qualquer outra informação, pela minha simples observação do jogo, eu percebi que o árbitro voltou com uma atitude completamente diferente, o árbitro no primeiro tempo do jogo Atlético e Santos foi 1, no segundo tempo parecia outro árbitro, parecia outra pessoa, ele voltou com outra atitude, muito bem, eu falei isso no ar, o Santos estava lendo de 1 a 0, o juiz inventou um pênalti pro Atlético empatar, que não aconteceu, e aí todo mundo sabe o fim da história, quando acabou o jogo, nós soubemos depois pela súmula do árbitro, que ele foi coagido no intervalo, e chutaram a porta do vestiário dele, ameaçaram, etc, porra, se você, tá num jogo de futebol, você percebe, uma mudança de atitude do árbitro, do primeiro pro segundo tempo, e depois o próprio árbitro relata que no intervalo ele foi coagido pela diretoria do Atlético, como que você não faz nada? O Flamengo se mobilizou nesse caso, o Flamengo foi atrás dos seus direitos, porque o Flamengo tá disputando o título com o Atlético, e o Santos não fez nada, e aí o que acontece? Eu, eu fiquei cinco dias recebendo todo tipo de ameaça de morte, ofensa pessoal, ameaça a minha família, ameaça a mim, por dizer algo, que quem deveria dizer é a diretoria do Santos, eu não sou diretor do Santos, eu não sou funcionário do Santos, eu nunca ganhei um chaveiro, eu nunca ganhei um chaveiro do Santos, nunca me pagaram café, então, veja, isso é muito triste, porque quem deveria, agora, por outro lado, uma coisa que eu falei também em outro dia, quem vai reclamar das arbitragens pelo Santos? Se você marcar uma entrevista coletiva e sentar alguém lá pra falar que o Santos foi prejudicado, você tem que colocar plaquinha com o nome da pessoa, porque ninguém sabe quem são os diretores do Santos agora, por exemplo, se acontecer isso e o Edu Dracena for reclamar, todo mundo sabe quem é o Edu Dracena, então faltava realmente uma figura no futebol do Santos com representatividade, então vamos aguardar, tomara que o Santos nunca mais seja prejudicado como tem sido, agora, caso isso venha a ocorrer, que o Edu Dracena saiba fazer o papel dele nesse sentido, porque agora ele vai falar pelo futebol.